Olá Brasil, mais uma semana por aqui e a partir de agora tem Brasil Bites com entretenimento na sua telinha. Eu sou Gilberto Scarpa, seja muito bem-vindo ao mundo das celebridades brasileiras. A partir de agora tem mais entretenimento brasileiro na sua telinha. Eu sou Gilberto Scarpa com mais um Brasil Bites. Samara Felipe Sassolteira, em um comunicado oficial a atriz revelou que ela e o jogador de basquete Leandrinho estão definitivamente separados. Luciano Huck amplia investimentos. O apresentador agora também é investidor de um site de compras coletivas. Nova febre do comércio online. Ivete Sangalo é eleita a melhor cantora do Carnatal, famosa micareta que acontece no Rio Grande do Norte. Fred em alto estilo, mesmo com a dedicação para a conquista do título do Campeonato Brasileiro, o atacante do Fluminense foi convidado para um ensaio bastante sensual. O lançamento de 212 VIP, a nova fragrância feminina, inspirada em Nova York, ressaltou a essência de ser VIP. Xuxa e Vitor juntos? A loira faz questão de negar, mas cada vez mais o público desconfia. E Givenchy continua conquistando o mercado das fragrâncias com uma nova proposta pensada especialmente para as mulheres. Play for her. Bom, esse foi o Brasil Bites de hoje. Notícias sobre o entretenimento brasileiro voltam amanhã com mais um Brasil Bites. Eu, Gilberto Scarpa, volto amanhã te contando tudo sobre o espetáculo brasileiro. Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto